Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? No calor do Vultamar Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Valé, 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 Valé Seu doidal Outro Vá acabar Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer sofrimento Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quem? Lê, lele, lalauê No calor do Vukimar Lê, lele, lalauê Lala, eis Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém É isso, tuas amiga putiane Eu vou comer sampli 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 Tchau!